As imagens enviadas pela equipe de jornalismo da Rádio Independência mostram o grave acidente de trânsito registrado na noite de ontem que deixou duas pessoas mortas. A colisão aconteceu por volta das 18 horas na rodovia PR-281 entre Salto do Lontra e Santa Isabel do Oeste. Envolveram-se no acidente a caminhonete F-250 e este Fiat Uno, duas mulheres que estavam no Uno entraram em óbito no local. Uma criança que também estava no carro e o condutor da F-250 foram socorridos e encaminhados para o atendimento médico. O local foi isolado para o trabalho da criminalística. Em seguida, os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. As vítimas ainda não tiveram os nomes divulgados.